Estou pedindo a colaboração de todos, irmãos. Mão pra cima, irmãos. Só tem mais cinco giros, irmãos. Irmãos, tem que vir uma Sheetec. Olha o baú do varão! Olha o baú do varão! Ele necessita de uma Sheetec, irmãos. Eu quero que todo mundo, nesse momento, feche seus olhos e comece a orar junto comigo, igreja. Vem, Sheetec! Vem, Sheetec! Vem, Sheetec! Vem, Sheetec! Vem, Sheetec! Caramba! 50... 100... 150... 200... Fé! Confia! Método do pai nunca falha! Então foi uma! Já foi duas! Vambora! É tudo do pai não falha, filho! Foi mais uma! Vambora! Vem com nós, filho! Vem com nós! Que é eu, filho! Que é eu! O pai tem o dom, mané! O pai tem o dom, filho! Esquece! Esquece! Aqui é eu, maladrex! Não tem como! Faca! Outra banha! Tá! Vamos ver o que dá para fazer agora! Agora de troca! Aqui! Item desmontável! Valor de crescente! Valor de crescente! Show! É só transferir isso aqui para o baú! Ih! Dá de boa, mané! Dá de boa! Esses mascotes velhos aqui, ó! Esses mascotes velhos aqui, ó! Deixa eu ver! 240! Aí, ó! Desmonto aqui! Abaixei! Deixa eu ver! 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 Outra granada é a pá! Fechou o kit? Pra faca eu vou mandar para o baú, mané! A faca é maneira! Preciso de mais uma, filho! Tá bom! Agora! Uma faca! Essa faca eu desmonto! Cheitec! Já desmonto ela também! Acho que eu completei o kit agora, gente! Acho que agora foi! Agora foi muito! Ai, Calica! Aí, a granada que faltava! Aí, dá para ficar com as granadas ainda, sem precisar desmontar! Coisa linda! Isso, Jackson! Passa de soldado, irmão! Então, a granada vai para o baú! Cheitec! Faca! Eu desmonto! Com 225! 225! 225! 225! Pô, mano! Todo respeito! Se a conta fosse minha, cara! Lançava mais uma coach! O dono, eu acho que foi trabalhar, tá ligado? E deixou a conta aí comigo! Cara, eu não vou pegar a pá não, gente! Todo respeito! Vou pegar a pá não! Vou pegar outra coach! Ele acabou de me mandar mensagem! Acho que ele está assistindo! Vou pegar a coach aqui! Fé! Com duas coach! E agora... Pô, a boa é boa mesmo, cara! Mano, eu vou transferir isso aqui tudo para o baú, velho! Acho que é a boa! Ele falou para eu me gastar como se a conta fosse minha! Se a conta fosse minha, eu faria essa escolha que eu acabei de fazer, cara! Me perdoe, mas essa seria a minha escolha! Vou ser gostando ou não! Porque nessa roleta aqui, nenhum zp mais será gasto! Vai ser assim que a conta vai ficar, ó! Quem vai jogar nessa porra até o mito aqui é eu, mané! Vocês não sabem de nada, não! Fica quieto aí, seus fedorentos! Quem tem que ocupar isso aqui mito sou eu, filho! Quem vai usar é eu! Porra! Escolhe a burra! Escolhe a burra por quê, cara? O que eu vou fazer com uma pá? Mané, pá, porra! Ganhou duas coltes! Desembolado de granete! Já era! Sem a pá, não ganha aqui o Mark nem cartão postal! Não! Ganha aqui o Mark não, né? Ganha não! Que porra de cartão postal, maluco! Tá ali ganhando cartão postal, maluco! Ele usa esse aqui, ó! Esse cartão postal é o mais brabo do mundo! Caraca, calma tua boca aí, porra! Quanta nem a tua, tá se doendo, caralho! Porra! O dono falou para mim gastar, eu vou gastar do meu jeito! O jeito foi esse aqui e acabou! Foda-se! Tá trolando, rapá! Mas não é porra de pau o quê? Porra de pau! Pá! Ai, faltou pó! Ó, 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 pó! Porra de pau, caralho! Que o Mark não funciona! Funciona não, pô! Postei vídeo lá! Postei vídeo no canal fazendo 22 kills com essa merda aí! Só ela e a coach! Ai, não vai funcionar! Não funciona não! Só na tua cabeça não funciona! Vamos ver aqui o quanto o primo tem! Rapaz, você tá nesse estado do kit mesmo! Não gastou na Black não, TN? Gastou na Black não, né, primo? Tá dando pra ver! Tá dando pra ver! Você não aproveitou a Black Fraude! Aí o que importa é o que importa, né, mano? O importante é o que importa! Vamos lá! Você já roletou nisso aqui? Já! Ele é malandro! Olha lá! Deu um cliquezinho, né, safado! Deu a destravada! Sem dinheiro! Cartão de crédito! Empréstimo! Financiamento! Vendeu um crack ali! Carpeu um lote! Vou voltar a jogar Crossfire hoje! Que isso, cara! Rapaz, mas que conta é essa, malandro? Acho que minha sorte ficou lá na conta do demo! Calma aí, primo! Vou desbugar ela! Casca grossa, hein! Casca grossa! Tava com muita paz estimamente! Preciso me estressar! Só pode! Caralho! Já tô quanto é bugado, hein, filho! Credo! Caralho! Já era pra ter vendo alguma merda aqui! Sem... Sem meme, gente! Uma merdinha já era pra TV! Só ver mascote! É, mascote é um começo! É, mascote é um começo! Então, toma! Caralho! 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 Vai vir desertopar, viado! Caralho! Que merda! Caralho! Malandro! Que conta é essa, viado? Que isso, tênic! Cola mitta! Que conta é essa, viado? Que isso, malandro? Não... Não... Não é possível... Ai, que conta bichada é essa? Caralho! 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 Minha sorte foi tudo na cor. conta do demo mesmo, mas não vai pingar nada, que conta miserável, tá, um, no três eu abro rápido, lá é ele, é agora, viado, na próxima tem que vir alguma coisa, viado, não tem como, isso aqui não existe, gente, que conta é essa, cara, malandro, que conta é essa, cara, essa próxima aqui vai vir alguma coisa, por causa do bagulho lá, eu acho, nem, nossa, mano, que conta é essa, viado, que que é isso, cara, que zica, vai se benzer, que porra é essa, vai se benzer, fazer, Jesus, Mary and Joseph, what's going on, man, caralho, não dá pra salvar nada aqui não, vou nem olhar, que conta bichada, primo, vai ter que ser todo zp, não vai ter que fazer, não vai ter que fazer, eu sinto muito, não tem que ser feito, eu choraria demais, eu já tô chorando por ele, viado, é o sia, viado, aqui, o sia vai dar sorte, tira, tira os anel do sia aqui, ó, tira essa caverna, bota essa, meu quadro de dias, que daí, ali também tem, caralho, coitado do pobre, tô usando minha quadro de dias, aí nós entra aqui, ó, no servidor de pobre, que é de xp, e vai onde não tem ninguém, calma, dois, que é isso, Gabi, valeu pelo sub, meu querido, caralho, caralho, ah, não, é o, ah, vai se benzer, papo reto, cara, pelo menos não sai no 0 a 0, né, pelo menos não tá saindo no 0 a 0, não vai sair no 0 a 0, né, pelo menos, opa, calma, vai começar a fluir agora, galera, a z8 atendeu o chamado, vamos, vamos, me dá, vamos, isso, amém, senhor, amém, vambora, vamos, dá cheitec aí pro primo, pelo amor, a conta dele é pobre, filho, a conta dele é falida, é só uma cheitec pra salvar a vida do amigo, irmãos, nesse momento, estou pedindo a colaboração de todos, irmãos, mão pra cima, irmãos, só tem mais 5 giros, irmãos, irmãos, tem que vir uma cheitec, olha o baú do varão, olha o baú do varão, ele necessita de uma cheitec, irmãos, eu quero que todo mundo nesse momento feche seus olhos e comece a orar junto comigo, igreja, vem, cheitec, vem, cheitec, vem, cheitec, vem, cheitec, vem, cheitec, vem, cheitec, cara, eu ouvi um aleluia, amém, irmãos, amém, irmãos, Oh, Glória, oh, Glória, oh, Glória, tomado seja ele, é isso, porra, vambora, mas sem a cheitec que o homem não fica, amém, que isso, varão, tô vendo até estrela, aleluia, Ufa, vamos desmontar Já vai ter a coach Ufa Temos um sonho ainda É isso, mané Nossa Deus é bom a todo momento Amém, irmãos Amém, amém Caralho, varão Já vou tacar a Sheetec pro baú aqui já Nossa senhora, filho Que conta foi essa, malandro Show Calma aí, varão Vamos salvar As granadas vai ter que ir pro baú mesmo Vai ter que fazer não Porque daí eu queria pelo menos a Deixa eu ver aqui, a flash, mano Vou botar mais 100k Não, calma aí, varão Já foi abençoado, filho Não é assim também Calma aí, calma aí, deixa eu pensar Caralho, não vai dar mesmo, viado Tem se eu tirar tudo só Puta que pariu Não Eu não fiz isso não Meu Deus Desmontar a Sheetec do menor aí? Cara Eu transferei os mascotes pro baú, filho Caralho, viado Viado que desmontaram Olha a merda, viado Puta que pariu, velho Então, mané Mas assim, o cara já tem a Sheetec A coach Eu acho que já tá bom Eu acho que, né Não precisa mais do que isso, né, gente Acho que não necessita mais do que isso E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri